A Alemanha e a Argentina vão decidir a Copa do Mundo de 2014. Vai ser uma reedição das finais de 1986 e de 90. E o Kleber Machado continua lá na Arena Corinthians, onde os nossos irmãos venceram o jogo de hoje nos pênaltis. Certo, Kleber? Boa noite pra você. Certo, boa noite a todos. Não sei se essa notícia o Bonner gostou ou se ele inclui nas notícias das últimas 24 horas. Mas a seleção argentina é uma seleção forte, é uma geração que está brigando há muito tempo. Desde 90 não chegava a uma decisão. Desde 93 não conquista um grande título. E é a geração do Messi, que é nos últimos anos o melhor jogador do mundo. Hoje ele foi discreto, mas a seleção argentina soube enfrentar de igual pra igual a Holanda, que tinha o segundo melhor ataque da Copa do Mundo e conseguiu segurar o 0x0. Teve até boas chances de gol e ganhou nos pênaltis. A gente separou alguns lances da partida pra mostrar pra você. A primeira chance, por exemplo, foi exatamente da Argentina. Uma boa oportunidade do Pérez. A Holanda teve essa grande chance com o Robben. E o Mascherano, ex-jogador do Corinthians, que está no Barcelona e faz uma Copa do Mundo muito boa, travou na hora do chute do Robben. Essa chance foi a chance do Palácio. Ele podia ter batido no gol, né? Perdeu o pique da bola, tocou de cabeça, praticamente recuou pro goleiro Silessen. Van Persen saiu e entrou o Runtelar. Por que essa imagem? Porque aí o Cru, que foi o herói dos pênaltis contra a Costa Rica, não participaria mesmo do jogo. Foi a terceira substituição. Ficou pro Silessen, o goleiro holandês, tentar pegar. Tensão total e logo na primeira cobrança do VAR, zagueiro que jogou muito bem, o goleiro Romero da Argentina pegou. O Messi fez o dele, o craque do time, marcou o gol na cobrança de pênalti. O Snyder, outro camisa 10, defendeu maravilhosamente o goleiro, foi buscar. E nessa cobrança do Maxi Rodrigues, a sorte também estava do lado da Argentina. Você viu que ela foi defendida pelo goleiro, batendo travessão e entrou. Portanto, nós teremos uma final. Depois de muita festa, até 15 minutos atrás, os argentinos ainda cantavam aqui no estádio. Nós teremos, como vocês disseram, Alemanha e Argentina, mais um duelo Europa-América do Sul. Até agora, esse duelo está 10 a 9 para a Europa, na soma de títulos mundiais. É esperar domingo e ver o que acontece, William Bonner. Obrigado, Cléber. E já que você perguntou, não, eu não gostei da vitória da Argentina. Eu gosto muito da Argentina, eu gosto do povo argentino, é um povo alegre, são nossos vizinhos. Eu só não consigo, assim, torcer muito para a Argentina no futebol. É compreensível, William Bonner. Pois é.